Oi gente, eu vim mostrar as coisas que eu comprei essa semana e eu faço assim, às vezes eu compro pro mês todo e às vezes eu vou comprando, conforme vai acabando as coisas eu vou comprando e aí hoje eu fiz umas comprinhas aqui da semana e, meu, bem coisinhas só que estavam faltando e coisas que nem estavam faltando, como por exemplo duas caixinhas de água de coco pequenininha arroz branco, tá? esse arrozinho aqui eu gosto de arroz branco porque aquele parborizado eu também gosto mas o que eu prefiro mais é esse daqui a gente não consome assim muito arroz então a gente acaba comprando um pouquinho então eu comprei um quilo ali enfim, comprei chicletes aqui que eu gosto de usar bastante também leite, comprei esse leite assim, de saquinho vinagre, eu uso esse vinagre aqui pra temperar a salada mas também uso pra limpar a casa, tá? não é só pra temperar a salada que eu uso uma aguinha com gás e um multiuso, tá? comprei esse aqui da IP, que é mais barato é o que tava mais barato hoje porque as coisas estão muito caras ultimamente, né? esses dois aqui pro banheiro pra colocar, pra ficar com cheirinho e também comprei esse aqui que é lencinho pra tirar maquiagem, enfim aí do outro produto eu comprei aqui, ó batata doce deixa eu pegar aqui comprei mamão papaya, dois uma bataxi banana 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 branca aqui, ó comprei goiaba pepino salada, né? fizemos saladinha e manga aqui, ó comprei quatro mangas e comprei um pedaço de melancia que é esse aqui, ó comprei só uma pedacinha porque a gente come, consome pouco e aí acaba estragando então quando acabar a gente vai lá se quiser e compra mais aí chegando já o natal, né? eu tô eu quero decorar minha árvore de natal ainda essa semana hoje já é quarta-feira hoje é quarta-feira dia 11 de de novembro e aí eu quero ainda essa semana eu quero ver se sexta-feira eu monto a minha árvore de natal então comprei essas bolinhas aqui menorzinha aí eu comprei essas daqui que são bem maior um pouco não bem grandona é a média essa daqui essa aqui é a menor essa aqui é a média e essa daqui também é média eu comprei esses dois esses três aqui eu já tenho alguma coisa eu vou dar uma olhadinha também ali se tudo que eu tenho dá pra usar mas eu acredito que dê pra usar tudo que eu tenho ali ainda e aí isso aqui é só pra pra me deixar a minha árvore mais é... mais cheia de coisa, né? eu ainda quero comprar uns lacinhos mas eu não achei na loja que eu fui e também não fui em outras lojas hoje, né? porque hoje minha intenção na verdade era pra mim só no mercado hortifruti e só então essas foram as compras que eu fiz hoje agora eu vou guardar e... é isso cesta de frutas está abastecida aqui em casa a gente consome muito fruta e é ainda mais agora no verão então eu sempre mantenho assim, compro pouquinho não compro muito, né? pra... pra não estragar porque com o calor as frutas acabam estragando rápido, né? por exemplo, essas bananas aqui, ó aquela banana branca é a que eu mais gosto essa banana ela tá meia verdinha mas amanhã ela já vai amanhecer toda madurinha a mesma coisa é o mamão ele tá meio verdinho quando for amanhã ele já amanhece bem é... amarelinho já, né? o abacaxi eu comprei um mais verdinho assim também as mangas aqui também comprei mais verde pra... já... já pra não... não estragar rápido, né? hoje já é outro dia e ontem eu guardei as compras e acabei que nem gravei mais pra vocês então eu vou gravar um pouco do meu dia hoje, né? e pra mim tá postando junto porque senão vai ficar muito curto o vídeo e... enfim ontem era de tarde eu tava bem cansada e acabei que nem gravei mais nada, né? então hoje já... como hoje já é outro dia eu vou tá mostrando aqui pra vocês é... a... esses daqui eu comprei, né? agora, ontem, né? pra mim fazer... é... pra mim tá... renovando meu pinheirinho aqui tá meu pinheirinho ele é grandinho ele não é muito pequeno aqui tá... ele tá dobrado ao meio aqui, tá? nessa bolsa esse aqui é o suporte e dentro dessa caixa eu tenho algumas coisas ainda de decoração é... mais umas... uns enfeitesinho ainda, né? e... aí eu quero ver se monto ainda hoje esse pinheirinho porque senão fica muito pouco tempo, né? é... pra... demora demais ele fica muito pouco tempo montado e... como eu gosto de ter a casa enfeitada então eu vou ver se eu consigo fazer isso hoje agora... hoje é quinta-feira e aí... é... eu vou tá fazendo almoço agora e depois do almoço eu vou tá montando esse pinheirinho aqui eu vou colocar é... coloquei aqui umas batatas pra cozinhar é só com água e sal eu vou tá... deixa eu ligar aqui só com água e sal que depois que ela estiver pré-cozida eu vou misturar aqui junto com a carne primeiro eu vou fritar ela mas como essa carne aqui ela é... é... é fininha é pouquinha coisa também ela é bem fácil de fritar então... é... rapidinho, né? então primeiro eu vou colocar deixar a batata cozida aqui a minha manga pra eu fazer suco e esse daqui pra eu fazer salada a couve aqui né? que eu sempre tenho couve cortada deixei aqui pra eu fazer mais... daqui a pouco mais perto também a gente quase não consome arroz então hoje é um dia que eu não vou fazer arroz então... pimentãozinho pra eu colocar na carne aí eu vou pegar uma cebola também uma saladinha e é isso carne com batata couve refogada e uma saladinha esse vai ser nosso almoço de hoje beterraba já tá cozida aqui já tirei da panela agora eu vou deixar esfriar ela um pouquinho e aí eu vou descascar e cortar certinho a saladinha já tá pronta aqui beterraba alface e tomatinho só essa vai ser a salada de hoje a couve tá terminando aqui e a carne e as batatas também estão prontas é isso esse foi meu almoço de hoje esse é nosso almoço de hoje eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo tchau tchau tchau